O que você pensa, vigilante, se o exército brasileiro começasse a fiscalizar? Na verdade, as forças armadas começasse a fiscalizar a segurança privada. Calma, já vou te explicar, tá? Nos meus últimos vídeos, eu fiz umas enquetes, perguntei, interagi com vocês do canal e da comunidade se vocês achavam que a fiscalização da Polícia Federal era o suficiente. Se a fiscalização da Polícia Federal surtia efeito, era boa. Se realmente combate a clandestinidade, se realmente combate o desmando da falta de providência das empresas para com muitas situações que acontecem nos postos de segurança privada. Exemplo, policiais fazendo segurança clandestina, empresas de segurança clandestina, postos de serviço com placa balística, munição ineficiente, vencida, defasada, equipamentos quebrados, postos sem condição de trabalho, clandestinidade que nem se fala aqui, locais que eram obrigatórios ter vigilante foram trocados por fiscais disso, fiscais daquilo, fiscais daquilo outro. Empresas que não dão equipamento de comunicação para o vigilante trabalhar, falta de estrutura operacional, vários, vários e vários, vários serviços irregulares, várias demandas operacionais que a Polícia Federal tem. E vocês, a maioria falou, e eu também penso a mesma coisa, que não, não é eficiente, não é eficaz. E eu fiz essa pergunta e quero fazer aqui para ver os comentários de vocês para ficar registrado. O que vocês acham? Se a Polícia Federal ficasse com a parte de fiscalizatória burocrática, administrativa, de autorização, papelada, documentação, registro, etc. E a parte operacional, de fiscalizar arma, equipamento, munição, balística, estrutura de postos de serviço, clandestinidade fosse efetuada pelo Exército Brasileiro ou pelas Forças Armadas em geral. Eu não estou deixando opinião aqui firmada se é bom ou se é ruim, se é legal ou se é ilegal. Não tem nenhum projeto vinculado a isso. Eu estou simplesmente dando uma ideia e eu queria saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários, tá? Cheque os nossos cursos online em instrutorlis.com. Siga o nosso parceiro que é a G16, Clube de Tiro 24 Horas. E quem quiser fazer o meu curso de atendimento ao público, que vai lançar dia 7 do 6, tem que entrar no nosso grupo VIP. O link do grupo VIP vai estar na descrição e no comentário fixado, tá? Não precisa se brigar, se estapear no chat. É apenas uma análise, uma opinião, uma enquete que eu estou fazendo com vocês. Vote aí nos comentários que eu quero saber. Fico por aqui, Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Tamo junto. Fui, força e honra.